Nossa cara, eu cheguei hoje já Overdrive Overdose Overdrive 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 Não veja que tudo está ruim Alucinado com uma doida nova Não dependa de quem pode sofrer A novidade é quem me importa Uma operatória 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 Depressão Porque vejo tu não como está Mas sozinho eu não passo nada É como correr sem sair do lugar Um dia de chuva, um dia de sol Uma melita do meu, um mar, uma vontade de viver Uma um pedaço de ignorância 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 Não me perca de quem pode te ouvir Não me perca de quem pode te ouvir Não me perca de ignorância 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 Essa música é linda demais